Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a Índia depois de tentar proibir as criptomoedas no país, resolveu voltar atrás, mas agora vai taxar as criptomoedas em 30% e não para por aí. Mas vamos entender melhor o que está acontecendo. A ministra das Finanças destacou a necessidade de inclusão digital em várias verticais de negócios ao anunciar a alocação de fundos definida no orçamento da União. Falando sobre o lançamento de uma rupe digital, ela acrescentou que a introdução de uma CBDC proporcionará um grande impulso à economia digital. E também destacou a possibilidade de um sistema de gerenciamento de moeda mais eficiente e barato possibilitado pelas moedas digitais. Portanto, propõe-se a introdução da rupe digital usando blockchain e outras tecnologias a serem emitidas pelo Reserve Bank of India a partir de 2023. Complementando o lançamento de uma versão digital da rupe indiana, a ministra também propôs a introdução de um imposto sobre criptomoedas de 30% que visa todas as transferências de ativos digitais virtuais. E sugeriu, qualquer receita de transferência de qualquer ativo digital virtual será tributada à alíquota de 30%. Nenhuma dedução em relação a qualquer despesa ou subsídio será permitida durante o cálculo de tal receita, exceto o custo de aquisição. O ministro das Finanças também destacou que qualquer perdas ocorridas durante a transação de ativos digitais não podem ser usados como compensação contra qualquer outra fonte de renda. Em outras palavras, os investidores não poderão mostrar perdas ou hacks de criptomoedas para compensar a tributação sobre os lucros. Ou seja, meus queridos, se você tiver criptomoedas, você vai pagar uma taxa de 30% do seu lucro nas suas transações e etc. E em contrapartida, a Índia também vai lançar a sua CBDC porque qualquer um pode ser bobo, menos o Estado e óbvio que eles não querem concorrência. E no final de tudo, no lucro você será taxado e em caso de perdas o problema é seu, é daquele que está usando a cripto. E com isso, eu só vejo o mercado de finanças descentralizadas crescendo ainda mais e essa tentativa de conter as criptomoedas mais uma vez entrando por água abaixo.